Negão, tem umas perguntas aqui que os fãs mandaram para você novamente, cara. Bebendo uma vinha de coco, né? Pergunta novo nessa porra? Para quê? Que pergunta da porra é essa? Não, calma! Calma! Não, calma não! Ó, deixa eu falar, vamos lá, vamos começar, ó. Quem mandou essa pergunta para você foi a Ilson. Ele mandou falar para você, na verdade não é uma pergunta, ele mandou falar para você que você tem uma cara de carrinho do Paraguai da porra. Que gatinho fica carrinho do Paraguai? Ele falou que se brincar com você dez minutos, você solta a rodinha. Nossa senhora! Diga aquele povo, filha da porra, viu? Que quem solta a rodinha é o pai dele, aquele filha da porra. Cava safado, diga que a conversa dele vem para mim? Ele nem me conhece? Calma! Calma, calma! Diga com alguma porra! Calma, tem mais outra aqui, rapaz. Essa outra pergunta que ele mandou para fazer para você foi o Wesley Altman. Ele mandou perguntar para você o seguinte. Qual é o aumento ativo de carro? O aumento ativo de carro? Sim! Carrão! Hã? Carrão! Aumentativo de carro é carrão, boa! E o aumento ativo de grande? Grandão! E o aumento ativo de da cueba? Da cuebão! Carma! Livrar a booth, pai. Em Suecia, Bruce, vai preligar a bota, sei lá com tem mano ali. Carma! Acoma! Carma, calma, 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 calma. Carma, calcula a bota, cara. Mar emptei pra você de velha de gata na vola! Parcegal! Parcegal! Vou ganhar o de velha de velha! Vai bananas! Par Eldetor! Parcegal! 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 Ele tá jogando sinuca ali com o pessoal. Modo atriz ativado, minha gente. Gente, ele vai pegar um ar. O ar que ele vai pegar no Instagram. Se prepara, né? Bom, se prepara. Bora. Olha só. Que visitado a gente hoje. E aí, a porta? Cheguei, tá bem? Vem com você. Vem, graças a Deus. E aí, Tonhão? E aí, tá bem? Eu tô achando bom. Que bom. Eu tô achando uma delícia. Ô, Charles, escuta. Dá uma atenção aí pra ela que eu vou lá em cima pegar um negócio. Eu já disse, tá? Lá, ia ficar à vontade, viu? Tá bom. Ô, Charles, vai dar uma pausa aqui. Diz aqui no Instagram. Basta tranquilo que eu digo a coisa a você. No YouTube. Eu tô querendo monetizar o meu canal no YouTube, mas eu não... Eu não sei. Você tem aquele... Você tem um aplicativo que é analítico? Tenho, não. Tá. Ô, Charles, o que que é isso? O que é isso? O que é isso, o que? Eu mal saí. Tu já tá de conversa com o Leia. Agora lascou, pronta. Sim, como eu tava te falando. Não, sim, não. Eu mal saí. Tu já tá de conversa com o Leia. Eu leia. Ele tá olhando em cima de você. Ele tá, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui. Pode parar de gravar. Eu não gosto dessas brincadeiras. E você sabe. Eu não gosto dessas brincadeiras. Brincadeira? Brincadeira o que? Eu vi dali. Eu tava escondida. Eu vi você pegando nela. Passando a manastura dela. Como é que você fazia? Eu tô na minha escultura. Você é vivo, viu? E quem? Eu? Sim. Eu mesmo. Eu vi ele falando o negócio aí do estragante dela. Eu tava dando em cima dela, Vanessa. Tava sim. Eu vi você pegando as escuras aí. Ele veio mostrar o fantôminho de biquíni no celular dele. Nessas horas dá vontade de baixar o espírito do Tiringa. Vai te lascar, ferra da puta. Ô, Charles, tu acha que ela vai mentir pra mim? Vai inventar um negócio desse? Como é que tu não tem vergonha? Eu trago a minha amiga aqui, Charles. Ô, fila da puta. Eu tava dando em cima de tudo, né? Tava. Você me chamou, rapaz. Essa é perigosa. Você me chamou. Você mostrou a minha foto. Lé, vem aqui. Aí ele foi e mostrou a minha foto no Instagram. Se você gosta, se você gosta, Marga Loura, era só você ter falado pra mim. Eu tava mexendo no telefone. Você tava passando a mão nela. Eu vi. Eu tava escondida aqui. Ele não tava, Samara. Tava. Isso é outra fila da puta também. Vamos se lascar. Vocês estão de brincadeira pro meu lado. Essa daí só é perigosa. Sai daqui. Sai daqui não. Que negócio de jogo que nada. Sai daqui você. Sai daqui você. Você tá pensando que o seu o que, rapaz? Eu não posso virar as costas que tu fica dentro da minha amiga. Tu tá levando? Tu tá levando a ser. Tu tá levando assim. Eu não posso virar as costas que ligar na sua cara, Charles. Como é que você faz um negócio desse e você, Tony? Você é muito é um corteiro. Você é muito é corteiro. Você. Vocês são dois afastas. Viva de mar, viva de mulher, ninguém meta a cunha e eu vou cair na sua cara. Não, meta a cunha não. Não, 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 não. Ai, tu quer dizer que tu é santinho agora? Não sou santo. Eu vi com meus olhos. Eu não escrevi pra você que ele curte todas as minhas coisas. Eu vi. De biquíni, os provadores mandam aí. Por que que tu tá curtindo as fotos dela, Charles? Por que? Agora eu vou falar igual Tiringa, fila da puta. Olê, tu não tem vergonha na cara não, mano? Admita, rapaz. Eita porra. Olha, Charles, a partir de hoje eu não quero mais você, tá bom? Você me deixa se quiser, mas que eu peço que não me deixe, eu vou. Como é a história? Ô, fila da puta, faz favor, não mente não. Não mente não. Há quanto tempo mais ou menos a gente se conhece? Sem mentira, seja honesta. Mais ou menos quanto tempo a gente se conhece? Já faz um tempo que a gente se conhece. Você curte todas as minhas fotos. Alguma vez na minha vida, alguma vez na minha vida, na sua vida, seja lá na porra que for, eu já tenho em cima de você? Já. Desgraçada. Várias. Ah, fila da puta. E por que que tu tá rindo? Ah, fila da puta. Por que que tu tá rindo? Eu vou rir pra não brigar. Eu já vim hoje já pra poder provar pra ela, por isso que eu pedi pra gravar. Ah, desgraçada. Tu tá rindo por quê? Não fique rindo não. Vem cá, vem cá. Não, é sério mesmo que isso aí é, vocês, é sério? É sério mesmo. É sério mesmo. Não dá, Charly. Não dá. Quer saber de uma coisa? Não, vá pra puta que pariu, você e ela. Maluca é brabo. Tu tá errado. Me dá o pau. Tu tá errado. Me dá o pau. Me dá o pau. O que brabo tá com lá as costas dentro. Que desgraçada, fila da puta. Vocês estão de brincadeira pra cima de mim, só pode. Só pode. Bora, Toi. Bora, dá atenção pra essas pragas ruins não, mano. Que viagem é essa, velho? Você não, Toi. Você não. Não, não vai, não vai, nem pra ela não. O que é que eu tenho a ver com isso aí? O senhor ia ter com esse amigo que tem lá também. Ó, olha a garota do catulé. Vai que ela só pega teu destino. Ó lá, tá. Vai pegar na camela de bosta aqui. Ó lá. Tu vai pegar na camela de bosta. Essa se vai desgraçada, fila. É questão de brincadeira, mano. Só pode. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu já entendi, eu já entendi. Beleza. Entendi, eu já entendi tudo. Entendi. Ah, foi ele da coisa do ar. E essa outra fila da puta, linda fila, foi o final de você mesmo. Ele dá a clave do cara. Uma ladrinha, escuta. Deus deu que falar uma coisa. Eu sei que você não deu não, mas não tem aquele bala de santo não, tá bom? Ah. Eu conheço você aqui, ó. E eu tô, ó, de olho. Esse é irmão desse. Ah. E os dois ficam bem abertos sempre. Ligar eu não ligo não, mas se ligar eu atendo. E morreu. E você, fale, que agora eu não tô brincando mais não. Agora eu tô falando a verdade. Aí eu não ligo não, mas se ligar eu atendo, viu? Vou logo avisando. Agora deixa eu falar. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, pra vocês ficarem sabendo vocês aqui. E vocês aí, galera, ficarem já na expectativa, pra você que eu vou falar. Me pegou, foi uma trollagenzinha, né? Eu tava desconfiançado. Eu já imaginei, achei que fosse mesmo. Caiu, pato. Ele foi olhar pra mim. Agora eu vou mostrar pra você, não se preocupe não. Eu vou preparar uma pra você, agora se prepare. Que eu quero ver você vira, não vira. Pior que um tirinho, ela vai ficar de raiva. Tu tem coragem. Que eu vou fazer. Tu tem coragem. Eu vou fazer. E eu vou fazer de verdade. Vou botar pra arrombar. Ei, escuta. Tu tem coragem, tem certeza? Quer ver a onça e procurar? Eu quero lá saber, ó. Não cabe aqui se envolver com uma praga dessa, encarar qualquer coisa no mundo depois disso. Ah, relaxe. Se prepare, vamos pra frente e você vai ver. Agora se prepare, que eu vou botar pra arrombar. E vai ser na sua frente, que é pra você ver. Meu nome é pronto e é um empurriba da outra. Pois fechou, é nóis. Depois de nós, é nóis de novo. E você, Tão, se liga, viu? Eu não tô sabendo mais nem qual é o meu jogo aqui que eu tava jogando. Beleza, vem sua pausa, amiga da onça. Se inscreva nesse canal, dá o like, ó. Mete e bloca. Mete o dedo. Bota pra arrombar, mano. Que é pra nós ver o canal crescendo. Incentive os mais por aí, viu? Tchau, tchau.